Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Então pessoal, acho que eu quero falar o significado de você sonhar que destrói os zumbis. Olha só pessoal, esse sonho está ligado que o sonhador está numa luta espiritual contra as trevas e os espíritos obsessores. Esse sonho significa que o sonhador está na luta para superar desafio, vício, atraso de vida, miséria, desgraça. Esse sonho representa que o sonhador está vencendo esse desafio e liquidando os demônios de atraso em sua vida. Sonhar que destrói os zumbis, pessoal, representa a sua força espiritual, você conseguindo vencer esses demônios. Porque a gente tem força, a gente tem força para destruir até os demônios, entendeu? Pela nossa fé, a gente tem força, entendeu? Porque sem a nossa fé, a gente seria destruído por eles. Mas se você tem fé, Deus te fortalece, entendeu? Sonhar que destrói os zumbis significa que os demônios estão te atacando, mas Deus está por você e você está destruindo esses demônios em sua vida. Tá bom pessoal? Fiquem todos com Deus e até mais!